Vamos lá, pessoal, para mais uma aula aqui no canal do professor Robson. Hoje eu trago uma questão de concurso envolvendo matriz e determinante. Eu queria que vocês tentassem resolver sozinhos antes de olhar minha resolução. Depois deixem nos comentários o que vocês acharam que eu vou mostrar a solução passo a passo para vocês. Não esqueçam aquele like no vídeo, que isso ajuda muito o canal do professor Robson. Você que ainda não se inscreveu no canal, quero te convidar a se inscrever. E se quiserem saber sobre o meu curso completo de matemática básica para concursos, eu vou deixar o link aqui no card e vou deixar também na descrição do vídeo. Dá uma passadinha lá no meu site, que eu explico tudo passo a passo para vocês sobre o meu curso. Chega de papo, vamos aqui para a questão que diz o seguinte. Sendo A, A e J, uma matriz quadrada de ordem 2 e A e J igual a J menos I ao quadrado, o determinante da matriz A é quanto? Pessoal, preste atenção. Como a questão diz que a matriz A, A e J, é uma matriz quadrada de ordem 2, essa matriz terá duas linhas e duas colunas. É uma matriz quadrada de ordem 2, tem duas linhas e duas colunas. Então, é uma matriz A igual... Veja bem aqui. Eu tenho o elemento A11, que é o primeiro elemento, primeira linha, primeira coluna. Eu tenho o segundo elemento, que é da primeira linha, segunda coluna. Eu tenho aqui o terceiro elemento, que é da segunda linha, primeira coluna. E o quarto elemento é o elemento da segunda linha, segunda coluna. Pessoal, esse elemento aqui, A11, A12, não se lê assim, tá? É o seguinte, é A11, A12, A21, A22. Isso significa que é o elemento da primeira linha, primeira coluna, o elemento da primeira linha, segunda coluna. Veja que eu tenho aqui, primeira linha, segunda linha, primeira coluna, segunda coluna. Esse elemento aqui é da segunda linha e primeira coluna, segunda linha, segunda coluna. O primeiro elemento, veja aqui que eu tenho o elemento A, I, J, o I, que é o primeiro elemento, ele representa a linha que o elemento está, e o J, que é o segundo numerozinho aqui, ele significa a coluna que o elemento está, tá? Então, quando eu falo A, I, J, o I é a linha e o J é a coluna, beleza? O que ele nos deu aqui, que A, I, J, presta atenção aqui, A, I, J é igual a J menos I ao quadrado. O elemento A, I, J será igual a J menos I ao quadrado. Essa é a definição que a questão nos deu. Como eu sei que esse numerozinho aqui, o primeiro numerozinho significa a linha, que é o I, e o segundo elemento significa o J, que é a coluna, basta a gente substituir. Então, esse elemento A11, aqui, será igual, o J é 1, então vai ficar 1 menos o I ao quadrado, 1 menos 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é igual a 1, 1 menos 1, 0. Então, o elemento A11 é igual a 0. Vamos para o segundo elemento. O elemento A12, que é da primeira linha e segunda coluna, que é esse elemento aqui. Veja que aqui, o I é 1 e o J é 2. Então, substituindo na fórmula que a questão nos deu, J menos I ao quadrado, J, que é 2, menos o I ao quadrado. 2 menos 1 ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, 2 menos 1 é igual a 1. Beleza? Agora, o terceiro elemento, A21, que é o elemento da segunda linha, primeira coluna. Substituindo agora aqui, o I, veja aqui, que o I é 2 e o J é 1. Então, o J, que é 1, J e o I, menos 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 1 menos 4, menos 3. Beleza? Falta agora o último elemento, que é o A22. Agora, o I é 2 e o J também é 2. Então, vai ficar J menos I ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 2 menos 4, menos 2. Já temos aqui o primeiro elemento, A11, A12, A21 e A22. Substituindo na nossa matriz, ficará o seguinte, a matriz A será igual a A11, 0, A12, 1, show? A21, menos 3, A22 é igual a menos 2. Show de bola! Já encontramos a matriz A. Agora, o que a questão está pedindo é o seguinte, o determinante da matriz A. Como temos a matriz A, agora a gente tem que calcular o determinante dessa matriz. E para a gente calcular o determinante da matriz A, a gente faz o seguinte, a gente multiplica a diagonal principal e subtrai da multiplicação da diagonal secundária. Ou seja, o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, vamos lá, vai ficar o seguinte, 0 vezes menos 2, menos, aqui, 0 vezes menos 2, menos o produto da diagonal secundária, que é menos 3 vezes 1. Show? Aqui, produto da diagonal principal, 0 vezes menos 2, vai dar 0. Então, o det, o determinante da matriz A, será igual, isso aqui vai dar 0, menos vezes menos dá mais, fica mais 3 vezes 1, é igual a mais 3, encontramos a nossa resposta. O determinante da matriz A é igual a 3, resposta correta, letra D. Show? Se quiserem tirar um print da tela, porque chegamos ao final de mais uma explicação. Se você gostou dessa explicação, deixa aquele like no vídeo, que isso ajuda muito, canal do professor Robson. Se você ainda não é inscrito no canal, quero te convidar a se inscrever. Se quiserem saber sobre o meu curso completo de matemática básica para concursos, só clicar aqui do lado, você vai direto para o meu site, eu explico tudo passo a passo para você. Um grande abraço do professor Robson, espero você na próxima aula. Tchau.